E aí meus amores mais um vídeo aqui no canal pra vocês e olha só que eu achei armário de cozinha Bartira Rubi completo com nicho balcão por R$ 2.299 pessoal também tem a geladeira continental por R$ 3.199,90 e olha meus amores ela é Frosty consumo mensal de R$ 51.3 de 370 litros se você gosta de vetor pelas lojas gente todos os dias eu gravo pra vocês pesquisa de preços mostro móveis pra cozinha sala quarto gente tem panelas nesse vídeo tvs e tem muito mais olha a cozinha Itatiaia Rosé tem uma gaveta é R$ 899 gente nesse vídeo tem vários guarda-roupas de solteiro de casal guarda-roupas com gaveta aqui tem chave olha sofá R$ 1.199 e essa cama em box olha só pessoal mesa que tem as cadeiras e o banco gente R$ 1.399 é a fabone e se você gosta de ver vídeos assim e ainda não for inscrito se inscreva-se pra acompanhar se já é inscrito meu muito obrigado sejam todos muito bem vindos agradeço aí por você compartilhar curtir os meus vídeos a cozinha Bartira Jaspia R$ 1.299 vem 4 peças junto com o balcão tá pessoal geladeira Consul R$ 2.999,90 sistema frost free de 340 litros consumo mensal de 49.1 durante o vídeo gente vai vendo aí ó que tem geladeira mais econômica que o consumo é mais baixo outras são mais altos olha só R$ 499 o forno pra ficar pertinho de mim siga a gente aqui no youtube e no instagram do canal que eu roubo a gotinha de tudo um pouco refrigerador 2.851 essa é uma ideia de 347 litros consumo mensal de 41.0 tem muita liquidação aí de geladeira saldão essa cozinha R$ 1.799 da demobile completinha com balcão meses seis cadeiras R$ 2.499 essa é a Cláudia liquidificador R$ 119 tem fritadeira aqui também pessoal vou mostrar pra vocês olha isso olha isso essa loja é tão grande gente tem um andar de cima também olha só gente R$ 2.899 essa fritadeira ar-fryer e essa R$ 399 4 litros mondial fogão vou mostrar o Itatiá de cinco bocas que é R$ 1.249 esse é de piso e a sugestão de uma seguidora já deixa pra mim aqui nos comentários de qual cidade vocês nos assistem é tão bom mas é muito bom gente saber de onde que vocês nos acompanham o que está pesquisando assim eu gravo para o próximo motor fogão daco R$ 1.699 gente essa semana fiquei sabendo que tem pessoas que assistem o canal porque elas compram online e aí vê os vídeos assim ó ao vivo quando eu gravo na loja o jogo de panela R$ 169,90 agradeço a vocês que comenta que curte muito obrigado gente TV 2.599 50 polegadas Samsung 4K com bluetooth e muito mais tem Game Over essa daqui R$ 1.699 43 polegadas e a 103.299 65 polegadas esse armário chegou a pouco tempo por aqui olha que lindo pessoal ele é R$ 1.299 tem muitas cozinhas por aqui polimã outros modelos gente eu amo pesquisar preços para vocês e mostrar as novidades que chegam nas lojas ele era um pouquinho mais caro aí eles estão mudando o preço para ficar R$ 1.299 e se na sua cidade ainda não chegou esse modelo dá uma olhadinha no online gente tem de tudo um pouco tem a mesinha de R$ 129,00 e o rack para trimar R$ 379,00 para você que está pesquisando em choval eu fiz um tour hoje ainda mais cedo nas pernambucanas e compartilhei para vocês vou deixar no final desse vídeo R$ 1.899 jogo de sofá 3 e 2 lugares Ellen quer ver outras cores de sofá comenta que eu trago comoda, guarda-roupa comoda 499 essa é Herval cama gente 899 cama box conjugada a Roma Herval também aqui tem o conjunto de sofá de 2 e 3 lugares por R$ 2.799 e esse é o Bélgica e você quer receber mais vídeos assim? também ative aqui em cima o sininho olha essa mesinha R$ 139,00 rack R$ 549,00 tem mesinha aqui de centro também R$ 379,00 para trimar pessoal esse guarda-roupa é lindo ele é o Palermo R$ 2877,60 aqui tem a medida dele roupeiro que tem gaveta com chave e 100% MDF eu vou mostrar aqui para vocês as cores que a gente acha disponível em algumas casas Bahia e também no online ele tem na cor peroba off-white e brauna na plaquinha tem as medidas gente quer assistir mais vídeos assim? não esqueça todos os dias eu gravo um vídeo para vocês na parte da tarde e à noite fique ligadinho ative o sininho que assim você recebe todos cama 1599 quem size e de molas ensacadas cabeceira 349 eu vou em várias lojas as casas Bahia aqui em São Paulo gente quando eu passo no interior no litoral e sempre vejo que em todas tem alguma oferta olha 2399 o Mercury e assim gente tem dia que está bem caro tem dia que está mais barato então fique ligadinho aí nas pesquisas aqui é 2499 sofá Luizy esse é o Bugatti de quatro lugares fazia tempo que eu não achava ele beliche 1399 tem assim tem na cor branca também que é a sugestão de uma seguidora vou mostrar aqui para vocês e se está gostando desse vídeo clique aí no botão gostei e se aparecer aquele botão vai parar gente clique aí para ajudar o canal essa cama é 699 várias camas para quarto de solteiro e guarda roupas que é a sugestão de uma seguidora olha esse gente que lindo 899 esse é o Peró Abaduda esse é 699 é o Ternura eu vou abrir eles para vocês olha tem um outro Ternura aqui como é da 499 tem mais um guarda roupa pessoal tem mais um guarda roupa pessoal tem mais um guarda roupa pessoal Já comenta qual você mais gostou Esse é R$ 599 Tem a cômoda também De R$ 499 Com uma porta Olha gente, essa cama Barreto R$ 499 com proteção Tem uma outra cama aqui Vou falar o preço da cabeceira Camisinha Acredita gente, R$ 79 E aqui R$ 1.499 com uma box Com piloto e molas ensacadas É a Itália Eu tenho dela no casal Cômoda R$ 299 Também é a Duda Tem preço de berço Que é a sugestão de uma mamãe R$ 449 Fique ligadinho Todos os dias eu gravo pra vocês Banho de supermercado, loja de imóveis Loja de cama, mesa e banho De utilidades Tem Americanas, Carrefour, Magalú Tudo aqui no canal, gente Havan E aqui R$ 899 com a sapateira Pra você que tá pesquisando aí, ó Cobertor, tapetes, jogo de cama, toalha de banho Eu compartilhei ainda mais cedo um vídeo Olha Mesa com quatro cadeiras R$ 1.499 Tem também aqui uma cozinha Que é em aço Armário Panela aérea de balcão É a diamante R$ 1.999 Tem mais cozinhas em aço aqui no canal Tem no vídeo da Bahia Da Magazine Aqui tem um micro-ondas Electrolux R$ 699,90 R$ 23 litros Olha Mesa com quatro cadeiras R$ 1.199 E essa cozinha, gente Ela é linda Sugestão de uma seguidora Amazonita R$ 1.799 E se gostou desse vídeo Gostou dos achadinhos Em algum momento Achou que ele te ajudou Deixa o like pra gente Se gosta do conteúdo E desde já agradeço a vocês Que compartilha também Com as suas vizinhas Amigas Amigos Muito obrigado Tem mais vídeo Só de cozinhas Aqui na guia shorts Olha Sofá Cama R$ 999 Meus amores Olha esse painel Aqui Com a prateleira Sugestão também De seguidoras É R$ 929 É R$ 929 Pessoal É MADETEC É bancada suspensa Com painel Comanda R$ 749 R$ 749 É hamburgo E o guarda-roupa Pra combinar Com o espelho Vou abrir ele Pra vocês Tem gavetas R$ 1.999 R$ 1.999 É o hambúrguer MADEMARX MADEMARX R$ 1.999 Tem mais rack Aqui com a adega R$ 699 É o patrimar E é isso Meus amores Que pude mostrar Nesse tour Agradeço a vocês Que assistiram Até aqui Lá no finalzinho Eu vou deixar a card Pra vocês Assistir A Pernambucanas Que eu compartilhei Mais cedo Tem Havan Lojas americanas Magazine E muito mais Aqui no canal Olha Sofá R$ 1.349 R$ 1.999 É o Murano Esse Tem porta-copos E USB Obrigada Mesmo Gente Beijos E até a próxima Pessoal Tchau 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 Obrigado.